O padacitinib é indicado para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada grave que não responderam adequadamente ou que foram intolerantes a uma ou mais drogas antirreumáticas modificadoras de doença, VMARD. O padacitinib pode ser utilizado como monoterapia ou em combinação com metotrexato ou outras drogas antirreumáticas sintéticas convencionais modificadoras do curso da doença. O padacitinib não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência hepática grave. A dose oral recomendada de opadacitinib é de 15 mg uma vez ao dia com ou sem alimento. O padacitinib poderá ser utilizado como monoterapia ou em combinação com metotrexato ou outras DMARDs convencionais sintéticas. O padacitinib deve ser ingerido inteiro com água aproximadamente no mesmo horário a cada dia. Não interrompa a administração de o padacitinib sem conversar primeiro com seu médico. É importante que você não esqueça ou pule doses de o padacitinib durante o tratamento. O tratamento deve ser continuado durante o tempo definido pelo médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.